American English Cognon. Altura, em média, de 56 a 69 centímetros. Peso, o peso desta raça varia entre 20 a 35 quilogramas. Pelagem, a pelagem é densa, lisa e macia, geralmente marrom e preto ou preto e branco. Expectativa de vida, de 12 a 15 anos. Temperamento, a raça é conhecida por ser inteligente, amigável e energética. Eles são caçadores naturais e possuem um excelente olfato, mas também são animais de companhia leais e carinhosos com sua família. Origem, a raça American English Cognon é originária dos Estados Unidos e foi criada para caçar raposas e coelhos. Eles são uma mistura de várias raças de Cognons e foram desenvolvidos para serem caçadores versáteis e eficientes.